A número regimental declara aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 3ª Associação Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta é receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão... Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos paraissores sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bruno Engler, solicitando a apreciação, em primeiro lugar, do projeto 3.300 de 2021. Em votação, requerimento... Os deputados comprovam que permaneçam como estão, aprovado. Projeto... Projeto de lei nº 3.300 de 2021, em primeiro turno, de autoria, deputado Tiago Cota, que define os limites e amplia o monumento natural, serra da moeda e da outras providências. A presidência desliga como relator da matéria o deputado Bruno Engler e dar que se ele está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Passa a palavra para o deputado Bruno Engler para emitir seu parecer. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei nº 3.300 de 2021, de análise, define os limites e amplia o monumento natural estadual Serra da Moeda, Monai e da outras providências. A proposição em análise apresenta novo memorial descritivo para o monumento natural estadual da Serra da Moeda, apresentado no Dátum Cirgas 2000, segundo o qual a unidade de conservação passaria a contar a área de 2.441 hectares. Os estudos anexados demonstram que a proposta reduz ao máximo os impactos ao patrimônio ambiental histórico e paisagístico de uma possível expansão da mina vaza do Lopes, enquanto as áreas que se propõem incluir devem contribuir para a proteção da biodiversidade regional. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.300 de 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Deixa eu aparecer, Sr. Presidente. Em discussão, aparecer... Para discutir, Presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente. Pelo prazo regimental de 10 minutos. Presidente, boa tarde. Se pudesse, então, Presidente, contar o meu tempo para que eu tenha... Posso acompanhá-lo e posso desenvolver o raciocínio. Eu quero dar boa tarde ao Presidente, aos colegas parlamentares, mas, sobretudo, a toda a militância que tem feito a defesa da Serra da Moeda, desde as atividades de ontem, no período da manhã, tarde e noite, aqui no período da manhã, e está conosco agora também no período da tarde. Ontem, eu tive a oportunidade de fazer a leitura de uma carta que foi encaminhada ao Presidente da Assembleia, carta essa assinada pelo Instituto Libertas de Cultura Ecológica, pela AMA Moeda, Serra Viva, AFABV, Instituto Aqua 21 e Abrace, a Serra da Moeda. Na carta, depois de apresentar toda a discussão de conteúdo, explicando ao Presidente, e, portanto, a todos nós, porque eu fiz a leitura ontem na Comissão de Constituição e Justiça, todos os movimentos pedem a retirada do projeto de lei que nós estamos debatendo, o 3.300 da pauta, e que se abra uma via de discussão com a sociedade civil sobre o impacto ambiental da proposta. A nossa serra e todo o cinturão representam um grande patrimônio para todos nós, mineiros e mineiras, e, portanto, é um projeto de lei que requer um amplo debate. Eu acompanhei o projeto em todas as comissões, em que eu não sou membro de nenhuma dessas comissões, como não sou membro dessa comissão, e, portanto, também não compõem o quórum de votação, mas eu não tive, em nenhum momento, a oportunidade de dialogar em comissão com o autor do projeto, para que nós pudéssemos trazer o ponto de vista que discorda da tramitação rápida, como também discorda do seu conteúdo. Este é um projeto de lei que claramente atende interesses da Gerdau. Eu posso ter acesso ao projeto? A toda a sua tramitação? Projeto de lei, que sempre fica em uma pastinha azul, aqui da Assembleia, eu vou demonstrar, porque aqui tem toda a tramitação, o projeto de lei está aqui, com seus anexos, anexos que só foram publicados ontem, então, portanto, o primeiro impacto para que a sociedade civil pudesse entender o que está sendo proposto, ela não teve acesso, porque não estava, durante o final de semana, segundo vários movimentos, disponibilizados os anexos para que as pessoas pudessem compreender as mudanças que estariam sendo feitas. Nós, no parlamento, nós não substituímos a população, nós cumprimos uma tarefa de representatividade, mas a nossa tarefa de representatividade não substitui o acompanhamento e a atuação por parte da população, dos projetos, do seu conteúdo, das suas alterações. Aqui, logo após o anexo, já consta, como parte da tramitação do projeto, um primeiro documento, da Gerdau, a Sominas, que foi, a data aqui, foi anexado no dia 16 de novembro, terça-feira. Ontem, não é isso? O segundo documento também é da Gerdau. Então, é um projeto de lei cuja fundamentação dele é da Gerdau. E nós já deveríamos ter aprendido, enquanto população mineira, que os interesses das mineradoras diferem dos interesses da população. Não fosse isso, nós não teríamos, em Minas Gerais, dois grandes crimes ambientais, um que destruiu a bacia do Rio Doce, o outro que destruiu a bacia do Paropeba, um que assassinou, de forma imediata, 20 pessoas, e o outro que assassinou, de forma imediata, 272 pessoas. Eu digo de forma imediata, porque a constante violação de direitos que as comunidades passaram a sofrer após o rompimento da barragem em 2015 e em 2019, fez com que muita gente perdesse a vida. Nós acompanhamos casos de suicídio, tentativas de suicídio, adoecimentos, a violação de direitos que as mineradoras exercem na vida da população atingida é grande demais. Por isso, seria importante que nós ouvíssemos a comunidade atingida por esse projeto, porque a Gerdau está ouvida. Institucionalmente, a Gerdau está aqui. Mais da metade da documentação que está aqui é timbrada da Gerdau. A Gerdau está ouvida, mas a população onde será atingida com a desafetação e a mudança dos limites não está aqui no projeto. A população não foi dada o direito de nenhuma manifestação, exceto atrás daquele vidro que nos acompanha, com seus cartazes feitos de próprio punho, porque não deu tempo nem de confeccionar um cartaz. A população não está ouvida. E, votado o projeto, nas duas comissões agora, o projeto ficará pronto para ir ao plenário em primeiro turno. É claro que no plenário pode receber emendas e voltará à comissão. Mas percebam como que a própria tramitação do projeto é uma tramitação que a Gerdau está escutada vastamente, enquanto a população, que está diretamente impactada por essa mudança, por essa alteração, não foi ouvida, exceto pelo esforço individual daqueles que vão nos parando pelo corredor. Eu já fiz muito isso aqui na Assembleia Legislativa por dez anos. Vim aqui, pedi ajuda, pedi apoio, pedi o voto contrário, o voto favorável para as pautas da educação. Não fosse o esforço individual deles nos parando entre uma comissão e outra, indo ao plenário, indo nos gabinetes, em horário de serviço. Então, as pessoas estão aqui deixando a sua atividade econômica para, num dia de semana, durante o horário de trabalho de cada um, estar aqui parando os deputados e tentando argumentar individualmente com cada um de nós. Nem uma audiência pública. Quando teve votações aqui na Assembleia, foram votações mais polêmicas, com pontos de vista diferenciados, pactuava-se a realização de uma audiência pública para a escuta. Nem isso vai acontecer até a chegada do projeto de lei no plenário. Então, eu queria fazer uma reflexão coletiva sobre isso. Existe uma série de acordos e proposições pactuadas sobre o que agora a Assembleia Legislativa pode alterar sem nenhuma participação popular. Vejam bem, o projeto, e o parecer agora do relator, não considerou a legislação municipal. A legislação municipal é do tombamento e das reservas biológicas, nem um acordo judicial. O que nós estamos tratando tem... Eu tenho três documentos que tratam sobre o que nós vamos conversar aqui. Tem uma composição judicial com a Gerdau. Essa composição judicial determinou a criação da unidade de conservação e os seus limites. Então, quer dizer, um processo que foi pactuado com a própria Gerdau, porque ela é parte do acordo, agora, sem ouvir parte dos atingidos, porque uma parte está ouvida, que é a Gerdau. A outra parte, que são das pessoas impactadas, não há escuta dessas pessoas. Eu tenho um documento do Ministério Público colocando aqui uma série de recomendações que estão todas sendo descumpridas no caso da aprovação desse projeto de lei. Nós temos aqui outro termo de compromisso celebrado entre o Ministério Público e a Gerdau. Quer dizer, a necessidade de tantas pactuações que aconteceram em 2019, 2013, 2021, demonstram que a Gerdau, por si mesma, não respeita as comunidades. E foi preciso a intervenção do Judiciário, do Tribunal de Justiça, foi preciso a intervenção do Ministério Público para mediar os interesses. Há uma clara desproporção. Olhe para as pessoas que estão nos acompanhando através do vidro. Há uma situação de forte poder econômico, de um lado, e as pessoas defendendo os seus territórios, o seu modo de vida. E defendendo o modo de vida delas e o nosso. Porque onde a mineração avança, não tem água. Onde a mineração avança, a umidade do ar diminui. Onde a mineração avança, nós temos mais problemas respiratórios. O que eles estão defendendo é o modo de vida deles e é o nosso. Porque a alteração de qualquer território permitindo o avanço das mineradoras impacta na nossa vida. Então, assim, é muito grave essa mudança que está sendo proposta e a dinâmica em que ela está sendo proposta. Eu tenho uma avaliação que o resultado final, ele não é um resultado para deputado A, B ou C. é um resultado final para o poder legislativo, que dará uma mensagem ruim à sociedade de avançar a mineração num município que não precisa da mineração. Nós ouvimos o município. O município tem tantas condições ruins de emprego, financeiras, etc. Não tem alternativas econômicas que justificam avançar a mineração no seu território. A gente não pode ter uma ação de proteção ao município que não quer a mineração. Ninguém aqui pode, inclusive, dizer se o município quer ou não quer a mineração, porque a gente não escutou. Institucionalmente, é a proposição, a tramitação desse projeto não escutou a população. Então, eu estou cumprindo um compromisso que eu firmei. Primeiro, que o nosso mandato tem, desse enfrentamento a esse poder econômico e político das mineradoras. Segundo, um compromisso com a população que não tem o direito de pegar esse microfone nesse momento, porque ele é restrito a nós, deputados, porque nós estamos em reunião de comissão. Teria, se fosse uma audiência pública, o que não está agendado ou previamente pactuado. Então, eu deixo a reflexão aos colegas. Sou contra o projeto. Serei contra o projeto quando ele chegar ao plenário. Queria ter a oportunidade do debate aqui com o autor do projeto e aqueles que defendem esse projeto. Mas é fundamentalmente alertar do que está em curso, do desrespeito aos acordos firmados, ao acordo judicial homologado. Nós estamos interferindo no acordo judicial homologado em 48 horas, se a tramitação em comissões finalizar. Então, eu trago aqui as considerações. Eu não sou membro de nenhuma das comissões que estão pautadas aqui, portanto, eu não tenho direito de voto, mas o direito à discussão é de todo o parlamentar. E essas são as minhas considerações na discussão, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Passa a palavra para discutir o deputado Bernardo Mussi. Boa tarde, presidente e demais membros. Acompanhei aqui com bastante atenção as razões apresentadas pela deputada Beatriz Serqueira. Estava aqui, deputada, enquanto a vossa excelência falava, indagando a assessoria sobre a possibilidade de solicitar a vista desse projeto, mas eu também não sou membro dessa comissão, então a gente não tem essa prerrogativa regimental. Seja como for, meu entendimento é que um projeto tão relevante, que pode, inclusive, trata da questão da reserva hídrica, até da própria capital, então nós temos aí muitas pessoas que podem ser afetadas, ele, no meu entendimento, precisa de uma análise um pouco mais pormenorizada. Então, no meu entendimento, é necessário que haja mais tempo para avaliar o projeto, diante de todas as razões que foram aqui levantadas pelo deputado Beatriz, que eu não vou reiterar todas, mas o simples fato de ter a mobilização social, uma existência de uma ação, de um acordo com o Ministério Público, e todos esses fatos me levam, portanto, a essa conclusão. Seja como for, não como membro da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, manifesta aqui o meu entendimento, mas, obviamente, respeito o voto dos demais colegas. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida, o deputado realmente me fez um questionamento, se ele podia fazer o pedido de vista, mas como não tem a substituição, o deputado não pode fazer esse pedido. Continua em discussão. Não havendo deputado inscrito para discussão, passamos a encerrar essa discussão. Em votação, o parecer, os deputados e as deputadas que concordam, permaneçam como estão. Deputado aprovado, deputado Bruno Engler e deputado Elita Aquino votam a favor, deputado Noraldino votam contra, está aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 12.44 de 2019, segundo turno de autoria, deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais do Estado. A presidência avoca para si a relatoria. Passa a leitura do relatório de autoria, deputado Oswaldo Lopes, a proposta em análise dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais no Estado. Conclusão pelo expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 12.44 de 2019, segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. O projeto de lei nº 12.44 de 2019, acrescenta a lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle proporcional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, fica acrescida a lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, o seguinte artigo 8º, a linha A. O Estado poderá conceder aos cuidadores e protetores cadastrados na forma de regulamento, preferência em programas públicos de castração, vacinação e atendimento de animais. Parágrafo único. Para fins do disposto nessa lei, considera-se cuidadores e protetores de animais, as pessoas físicas residentes do Estado e as organizações de terceiro setor que, de forma frequente e não remunerada, cuidem de animais comunitários e os alimentem, ou que acolham animais na forma definitiva ou para intermediar a adoção, recolhendo-os da rua e providenciando os cuidados necessários ao seu bem-estar. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, projeto, o parecer, não há oradores inscritos. Em votação, inserça a discussão. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares e termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.